Os investigados faziam parte da Organização Social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar e teriam desviado cerca de 6 milhões de reais destinados à compra de material para o combate à Covid-19 em 2020. A Polícia Civil cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em Goiânia, outros dois em Buritizal e Ituverava, no interior de São Paulo. Os responsáveis pelos contratos de compra de materiais hospitalares, até o momento, são apontados como sendo os gestores dessa organização social. Eles seriam os responsáveis pela aprovação desses contratos supostamente fraudulentos e também pela autorização de repasse de valores como forma de pagamento a essas empresas que, em tese, seriam de fachada. Depois do pagamento com dinheiro público, as empresas emitiam notas fiscais falsas e parte do dinheiro retornava para os investigados. Em Goiás, as irregularidades teriam acontecido em hospitais geridos pelo IGBH em Aparecida, Pirinópolis, Jaraguá e Santa Helena de Goiás. As investigações ainda revelaram cerca de 30 empresas registradas em nome de laranjas. Essas empresas, essas outras 30 empresas, não possuem contrato com a organização social investigada, todavia, são registradas também no nome dos laranjas, que supostamente seriam os proprietários dessas empresas que contrataram com o IBGH. Segundo as investigações, uma das empresas teria recebido 700 mil reais pela compra de 20 mil máscaras. Cada uma saiu por 35 reais, quando o preço de mercado na época era de 99 centavos. Um superfaturamento de quase 3 mil por cento. Até agora, ninguém foi preso. Foi implementado o sequestro de bens no montante de 6 milhões de reais que serão usados para a reparação do suposto desvio de recurso público.